E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie E eu já estou trazendo para vocês mais um vídeo de Drops Unity 3D Dessa vez para responder uma pergunta que tem sido bastante recorrente aqui no canal Que é sobre como criar um sistema de portas que se abrem com chaves aqui dentro do Unity 3D Então para fazer esse sisteminha para vocês eu criei já aqui uma cena pré-criada aqui para vocês Onde eu modelei entre aspas uma casa onde eu tenho três portas que é essa porta daqui Essa porta de cá e lá atrás tem uma portinha também Tá bom? Tem três portas aqui, no final tem uma outra porta Essa aqui é a casa do Bruneco onde ele vai arrombar as portas aqui E esses três componentes aqui onde tem um cubo é como se fosse uma mesa E aqui em cima são as chaves, esses rolinhos amarelos aqui são chaves, tá bom? Acreditem em mim por favor Esses três modelos, os três modelos não né? São quatro modelos Os modelos da casa, das portas aqui, a porta e a nossa casa Todas elas estão com o Mesh Collider, tá bom? Então para o Bruneco não passar por dentro deles O meu script de movimentação que eu fiz basicamente Ele utiliza o Rigidbody.velocity Fazendo ele acelerar em uma determinada velocidade É essa função aqui que me impede de estar ultrapassando para dentro desses colliders aqui, tá? Que geralmente quando a gente utiliza o Transform.translate Pode dar o erro do personagem passar por dentro da porta Se eu tiver o personagem com o Rigidbody e utilizar a função Velocity Automaticamente esse erro não vai acontecer Então foi isso que eu fiz nesse esqueminha aqui Para poder funcionar, entre aspas, né? Para poder dar certo E eu coloquei aqui as minhas portas Configurei tudo direitinho A casa, tanto a modelagem da casa quanto a modelagem das portas Ficou uma porcaria, eu sei disso Eu não sou bom nessa parte de modelagem Mas aqui já dá para a gente ter uma noção bem legal De como criar esse sisteminha, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui Já que a gente vai ter que fazer uma porta, né? E essa porta vai ter que se abrir Eu vejo que muita gente tem dificuldade Mas no último tutorial de Tower Defense Ou no penúltimo, não sei Não, foi no tutorial que eu mostrei como configurar a torre Se eu não me engano foi o 7 Tutorial 7 de Tower Defense Eu mostrei um esqueminha maneiro para poder configurar Quando eu tinha problema de rotação No caso eu tinha problema de rotação com o topo da torre e tudo mais Eu criei um sistema legal E eu vou utilizar esse sistema também aqui Para fazer a rotação da minha porta Porque se vocês pegarem sua porta Vamos dizer que ela vai rotacionar no eixo Y Senão para poder abrir, né? E se eu vier aqui basicamente e fizer isso Olha só Que porta michuruca que eu tenho Eu tenho uma porta que Dependendo de onde estiver o eixo dela, né? Ela vai rodar diferente No meu caso aqui o eixo está bem no centro dela E olha o que que acontece Acaba que a minha porta Ela... Ela abre como se fosse uma porta rotativa Eu não quero isso Eu não quero uma porta desse sentido Eu quero uma porta que se abra normal Pela lateral dela aqui, né? Então para criar esse sistema O que que eu vou fazer? Basicamente Eu vou vir aqui e vou criar um objeto vazio Vamos criar aqui um novo objeto vazio Esse objeto vazio Eu vou filiar a minha porta Olha o mesh dela Vou zerar as posições no eixo X, Y e Z Opa! Eu tenho que zerar a posição É do objeto vazio Que eu acabei de colocar Então vou zerar aqui no eixo X No eixo Y e no eixo Z Zerei ali perfeitamente Então agora eu vou vir com esse Objeto que eu acabei de criar E vou colocar ele bem aqui no local Onde eu quero que seja a dobradiça da minha porta Onde ela vai realmente rotacionar Vou mudar o nome dele aqui para P1 Só para manter o padrão aqui que eu tenho Já no meu código Transformei aqui para P1 Vou tirar ele de cá E vou filiar a minha porta a ele E olha o que acontece agora Quando eu rotaciono o P1 Olha só A minha porta se abre do jeitinho que eu quero Aqui, pela aba da cena Dá para a gente ver melhor Olha só A minha porta está se abrindo Do jeito que eu quero Então no meu eixo Y Eu vou fazer as rotações E se eu quiser abrir a minha porta Vamos ver aqui, 90 graus Abri a porta legal Menos 90 graus Abriu também Então a minha porta está abrindo Está uma funçãozinha bem maneira E eu já tinha feito isso aqui Com as outras portas Eu fiz também com essa porta 2 aqui Eu fiz a mesma coisa O mesh da minha porta mesmo Ele é filho desse objeto vazio Que está representando o ponto certo Onde a porta tem que se abrir Então a minha porta 3 Aquela lá de trás também está assim Então se eu vier aqui Deixa eu só rotacionar a minha cena Pode ser assim Olha só Se eu selecionar as 3 portas E vier aqui no eixo Y E colocar 90 graus Vocês vão ver que as 3 portas Vão abrir do jeito que eu quero Se eu botar menos 90 Vai abrir para dentro Então está tranquilo Está perfeito Eu acho que eu vou fazer elas Abrir para dentro também Porque é mais intuitivo As portas acontecerem isso Então se você quiser criar uma porta E estiver tendo dificuldade Primeiro o macete é esse Você criar um objeto vazio Colocar ele no local Onde você realmente quer Que a porta rotacione E depois você filia a porta A esse ponto Então está aqui Está perfeito E basicamente agora A gente vai criar os controles Para poder estar fazendo justamente Essa verificação Para saber se eu tenho a chave E se eu posso abrir Determinada porta O que eu vou fazer aqui Por exemplo A chave 1 Vai abrir a porta 1 A chave 2 Vai abrir só a porta 2 E a chave 3 Vai abrir só a porta 3 Para criar então Esse sistema Eu vou utilizar Vamos ver aqui o nosso script Create new Chava script Vamos começar fazendo A configuração do personagem Porque o personagem Ele vai ter que ter uma referência De qual chave Ele está portando Então eu vou criar aqui Um script chamado Inventário Mas não vai ser um inventário qualquer Vai ser um inventário Só de chaves dele Beleza E assim como a gente trabalhou No nosso projeto Lá do Unity Acho que foi no tutorial 14 Ou no tutorial 13 De Unity Que eu comecei a mostrar A parte de inventários Basicamente Sempre que a gente tiver isso Que a gente tiver Trabalhar com a locação De objetos Ou de qualquer coisa Que seja do mesmo tipo Várias vezes dentro de um objeto Dentro de um personagem A gente vai estar sempre Trabalhando com vetores E no caso Eu vou fazer um vetor Diferente aqui Lá no nosso jogo A gente fazia um vetor De transformers Para poder salvar as armas E depois instanciar Essas armas no jogador Era isso que a gente fazia Aqui a gente vai fazer diferente Eu vou fazer um vetor Que vai simplesmente me falar Se eu tenho ou não Aquela chave Como eu só tenho que ter Essa resposta Se eu tenho ou não A chave Eu vou criar um vetor De boleanos Que vai realmente Me sanar essa dúvida Se eu tenho ou não A posse daquela chave Então eu vou chamar Um vetor aqui Chaves Beleza Todos atentos Olhando para a TV O vetor chaves Nada mais é do que Que vai ser um vetor De booleanos Então boolean E para declarar um vetor É só botar Um colchete Abrir e fechar colchete Na frente do nome da variável E aqui na minha função start Como eu tenho três chaves Eu vou criar um Vou fazer com que Esse vetor receba Um novo Um new Boolean De tamanho três Então aqui dentro Do colchete Eu coloco o tamanho Que eu quero Vamos só salvar Vamos só ver Se isso aqui está funcionando Vou vir aqui No meu jogador Vou arrastar para ele O script do inventário Já foi? Aqui O script do inventário Por favor Inventário chaves Coloquei Então ele agora Tem o script do inventário O size dele está a zero Quando eu apertar o play O size tem que pular para um Vou tirar o maximizio Um play aqui Senão não vai juntar Vai ajudar em nada O size tem que pular para três Estou falando um Mas eu estou ficando doido O size tem que pular para três Apertar o play aqui E pô Pulou para três Tenho três elementos Só para garantir Que esses três elementos Vão vir com falso Eu vou vir cá E vou colocar No eixo O índice zero Ele vai receber falso E vou fazer a mesma coisa Para os outros três eixos Os três índices Estou precisando de falar em Em eixo Mas é índice aqui Como o meu vetor É de tamanho três Eu vou sempre começar No índice zero Um Dois Tenho os três índices preenchidos Os três vão valer falso E é só isso que eu vou precisar Para o meu personagem a princípio Eu só preciso Dizer no início do meu jogo Que ele não tem chave nenhuma Quando ele entrar nessa cena Ele vai estar sem chave nenhuma Os três elementos aqui Vão estar valendo Zero Vão estar valendo falso Então eu já criei a primeira parte Vamos agora então Fazer a parte das chaves Beleza Eu tenho aqui as três chaves E eu vou criar um novo script Para elas Vai ser o script Chave Pode ser Sem problema nenhum Chave E no meu script chave Basicamente Eu vou fazer sempre A seguinte pergunta A que distância Eu estou do meu personagem Se eu tiver Por exemplo A distância de um metro Do meu personagem Ele pode pegar essa chave Quando eu pegar essa chave Eu vou fazer com que O índice do meu vetor Que eu estou representando Por exemplo A chave um Vai preencher o índice zero Do meu personagem A primeira chave Que eu tenho Então ela vai preencher O primeiro índice Então em vez de Eu guardar a minha chave Dentro do meu personagem Não Eu vou só vir aqui E vou fazer esse índice Valer true Quando eu conseguir pegar A minha chave Vai ser basicamente isso Então eu vou vir cá A primeira coisa que eu tenho que fazer Então é ficar mapeando Onde está o meu personagem Então eu vou ter uma variável Aqui que vai ser o herói E ela vai ser do tipo GameObject Para que assim Eu possa usar a função Find E preencher No meu herói Beleza E eu vou ter que ficar testando Também a distância Eu estou dele Distância Vai ser do tipo Float Beleza E uma outra coisa Também como eu disse Eu vou ter que alterar O valor do meu inventário De chaves Então eu tenho que ter Uma variável aqui Auxiliar chaves Auxiliar chave Que vai ser do tipo Inventário chaves Para que assim Eu possa alterar O valor de dentro Do meu personagem Do script do meu personagem Do inventário de chaves Eu tenho que fazer A alteração nesse vetor Beleza Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É ficar testando Se eu não tiver o herói Eu tenho que preencher Essa variável Então na minha função update Se eu não tiver o herói Eu preencho Essa variável Para preencher ela Eu vou fazer Com o meu herói Receba o GameObject .find 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 E entre aspas Eu coloco o nome Do objeto Que eu estou procurando O nome do objeto Que eu estou procurando É o jogador Beleza E aqui eu já posso E aqui eu já posso Fazer isso aqui também Posso fazer com que O meu jogador .getComponent Vamos procurar lá Dentro dos GetComponent O script do inventário Então ele vai pegar Esse script Para mim E vai colocar Dentro dessa variável Que é daquele tipo E automaticamente Quando eu fizer Qualquer alteração Dentro dessa variável Aqui Eu vou fazer a alteração No inventário Do meu herói Beleza Então se eu não tiver Nenhum herói Eu já vou fazer isso Se eu já tiver o herói Eu vou poder partir Justamente Para verificar Se ele está Aquela distância Que eu quero Então eu vou fazer Com que a minha distância Para eu saber A que distância Eu estou do meu personagem Do meu herói Qual a distância Da chave do meu herói É só usar aquela função Que a gente já conhece Clássica Que é o Vector3 .distance E aqui dentro Eu coloco Quem são os dois participantes Que eu vou estar Verificando A que distância Eles estão No caso Vai ser o herói .transform.position A posição que ele está Em relação A minha chave A minha chave É o próprio Transform.position Que vai estar carregando A chave Então eu vou copiar aqui Mais fácil Ctrl C Ctrl V Então eu vou verificar A distância dos dois E vamos falar Se a distância For Menor que um metro Pode ser um metro mesmo Dois metros Vamos colocar dois metros Se a distância Aqui tem aquela questão Também De equivalência Da proporção Do tamanho do personagem Já expliquei sobre isso Naquela série Sobre missões E quests Mas eu vou colocar aqui Então dois metros Então se a distância For qualquer coisa Menor que dois metros Sei lá Se o cara apertar A tecla E Ele pega a chave Então If Input .getKidown Se ele apertar A tecla E Basicamente o que vai acontecer É ele vai pegar a chave E o que vai ser pegar a chave Vai ser vir cá No meu auxiliar Da minha chave E Eu tenho que ter uma variável Aqui também Que vai representar Qual chave é essa É a chave 0 A chave 1 Ou a chave 2 Dos três índices Que eu tenho Então vamos criar aqui Uma Var Índice Chave Beleza Ela vai ser do tipo inteiro E o índice da minha chave Vou basicamente Vim aqui E vou falar o seguinte O meu auxiliar chave .chave Que é o nome daquela variável Isso aqui Chaves Quando o cara apertar A tecla E No índice do meu O índice da chave Que eu estou representando Com esse script aqui Basicamente vai receber True E para a chave Não continuar ali existindo Eu vou dar um destroy nela Destroy Opa Não sei porque Pulou de linha O meu notebook Sempre me trolando E eu vou vim cá E vou destruir O meu game object Game Ob Object Beleza Feito isso Posso salvar Vamos só ver se está tudo funcional Aqui Não vai aparecer erro nenhum Olha lá Não apareceu erro nenhum Vou colocar então Só para a gente poder testar Nas três chaves Esse script Chave 2 E chave 3 Beleza Na chave 1 O índice que eu vou estar alterando É o índice 0 Na chave 2 Vai ser o índice 1 Que é o segundo índice E na chave 3 Que é essa chave daqui de dentro Eu vou estar alterando O índice 3 Beleza Então vamos vir aqui com o nosso personagem E eu vou olhar nele Vou olhar aqui no jogador Beleza Vamos olhar aqui Vamos andar para cima do carinha E fiquem olhando aqui Meus índices da chave Os três elementos estão valendo falso Então nenhum desses está marcado Por ser um vetor de boleanos Ele é representado assim Aqui na minha aba inspector Ela é representada por essas caixas Onde eu pode Se eu tiver o elemento Se eu tiver valendo true Fica marcado Se eu tiver valendo false Fica desmarcado Vamos chegar perto daquele Dessa primeira chave aqui Vamos apertar a tecla E E Não aconteceu nada Oh meu Deus Oh my dog O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu só ver aqui A chave 1 está com o script Está com o script Ué Vamos dar o play aqui Deixa eu ver se ele está preenchendo com a Olha lá Não está preenchendo com o herói O que? Ah tá Eu que fui burro aqui também O cara que eu tenho que estar procurando Não se chama herói Se chama jogador Se eu vir aqui Trocar o nome para jogador Jogador aqui Vamos salvar E agora vocês vão ver Que vai acontecer A mágica Do jeito que deveria ter acontecido Beleza Na minha chave Agora eu tenho aqui Está falando que eu estou a 12 metros de distância Vamos ficar andando Vou chegar aqui Eu estou a 1 metro de distância Então se eu apertar a tecla E Ela tem que desaparecer E se eu olhar aqui no meu jogador O índice 1 Do meu inventário Está preenchido Vamos olhar agora aqui na chave 2 Se vai acontecer a mesma magia Apertei a tecla E E Pou Automaticamente ele preencheu o valor ali para mim Então está funcional Já criamos aqui o nosso script da chave Onde basicamente Eu verifico a que distância eu estou do meu personagem Se eu tiver a menos que a distância mínima Se eu apertar a tecla E Aquele índice Que eu já capturei aqui Quando eu peguei o meu O meu personagem Eu já automaticamente também Peguei o script dele De inventário de chaves E guardei nessa variável Então Essa variável tem acesso A aqueles valores de lá Do meu personagem Então eu posso fazer com que Aquele índice que eu estou representando Com a chave Que eu configurei aqui Na minha Em cada uma das chaves Eu configurei o índice Ó Índice 0 Índice 1 E esse aqui está com o índice 3 Então vai dar errado Esse aqui O índice é o 2 Se eu tivesse o índice 3 Vocês iam ver Eu ia ter que Ia colocar um erro na tela Para mim Índice 1 Índice 0 Índice 2 Ó São os 3 índices Que eu posso estar alterando Então Esse índice vai receber true E eu destruo a chave Só para não continuar ali Em jogo para mim Então Tá beleza Vamos então agora Para o nosso script da porta Que é outra coisa importante Vamos criar um novo javascript aqui Chamar de porta mesmo Beleza Vamos abrir aqui E basicamente O script da minha porta Vai ser idêntico Ao script da minha chave Porque eu também tenho que ficar Verificando na minha porta Que distância eu estou do personagem Se ele apertar determinada tecla Eu quero que a porta se abra Então eu vou copiar O script da chave aqui Todinho Tá bom Eu acho que eu vou precisar disso tudo Vamos copiar aqui Para a minha porta Beleza A única coisa que vai ter de diferente aqui É que quando o cara apertar a tecla E Eu não vou destruir a porta Em primeiro lugar Não vai ser isso que vai acontecer E eu também não vou preencher O valor do índice com true O que eu vou verificar É se o índice daquela variável É true Beleza Quando eu chegar perto da minha porta Pelo menos 2 metros dela Distância de 2 metros Quando eu apertar a tecla E Ele vai verificar Lá no meu auxiliar de chaves Se aquela chave Se do índice da porta Que eu estou procurando Vamos dizer Na porta 1 Eu quero que o índice 0 Esteja valendo o true Se estiver valendo o true A princípio Vamos colocar só isso aqui Transform Ponto Rotate Recebe Menos 90 graus Foi a rotação Que a gente viu ali No eixo Y Que vai satisfazer A função da minha porta abrir Então Vou salvar E eu vou colocar o script aqui No pai da porta mesmo Não é no mesh da porta É no pai da porta Porque ele que vai fazer a rotação Então aqui no meu Na minha porta 1 Vou colocar o script Na minha porta 2 também E na porta 3 também Vamos dar um playstation Aí eu teria que configurar os índices também A porta 1 O índice da chave que eu quero É o índice 0 Na porta 2 É o índice 1 E na porta 3 É o índice 2 Beleza Vamos olhar aqui na porta 1 Só para ver a distância Que eu estou do personagem Preencheu lá com o herói Está falando que eu estou A 18 metros de distância Se eu chegar perto da minha porta E ficar que nem um louco Aqui apertando a tecla E Vocês vão ver que não vai acontecer nada Mas se por acaso Eu viro aqui Pegar a minha chave E vir aqui na minha porta 1 E apertar a tecla E A porta se abre Maluco E eu posso vir cá Pegar a chave 3 E eu posso fazer Mesmo outra coisa aqui Estou com a chave 1 E a chave 3 na mão Posso apertar o quanto eu quiser Aqui nessa porta Ela não vai abrir Ela só vai se abrir Se eu pegar a chave 2 E apertar a tecla E Aperto Aí sim ela se abre A chave 3 eu já tinha pego Quando eu apertar a tecla E Ela vai se abrir Então ó Funcional Perfeito Está direitinho aqui O nosso script As funções estão acontecendo Justamente o que eu queria Só que tem Claro os seus erros Olha só Se eu vier aqui na minha porta Vamos voltar aqui para o jogo Como eu não tenho flag nenhum Para isso Não tenho condição nenhuma para isso Se eu vier perto da minha porta E estou com a minha chave Se eu ficar apertando a tecla E Aqui várias vezes Olha só A minha porta vai ficar abrindo Que nem uma louca Vai ficar rodando e tudo mais Então o que eu posso estar fazendo Para evitar isso de acontecer Basicamente Eu posso vir aqui E se a porta já estiver aberta Ela não abre de novo Eu posso ou tirar a chave do cara Ele pode perder a chave Posso fazer com que o auxiliar da chave Naquele índice Receba a false É uma coisa que eu posso fazer Acho que isso aqui Já vai até resolver Se eu fizer isso aqui Já resolve Porque aí eu não vou ter mais essa chave Gastei ela Olha só Vou vir aqui Vou pegar Tecla E Vou apertar E agora a porta só abre uma vez Porque eu perdi aquela chave Se eu vir cá no meu jogador Eu não tenho mais aquela chave No elemento zero Então está resolvido Mas uma outra coisa Que vocês podem querer também É justamente a porta se abrir Não do jeito que está aqui Que é automático A porta está em uma posição E de repente rotaciona para outra Eu não quero isso Eu quero que a porta se abra lentamente Vamos dizer que ela demora um segundo Para poder se abrir Para poder fazer isso Então eu vou criar aqui Aquele sistema com contadores de tempo Vou criar uma variável Que vai se chamar tempo Do tipo float No início da minha função Ela vai receber menos um Que é para não contar tempo nenhum Beleza? E o meu tempo Só vai começar a contar Aqui dentro Fora de qualquer outra função Da minha função update Fora de qualquer outra função aqui A minha variável Só vai contar O tempo Só vai contar Se o tempo For qualquer coisa Vamos pensar assim Vai demorar um segundo Então eu vou colocar aqui If, primeiro Tem que ser esperto O meu tempo vai contar Se o meu tempo For maior do que zero E Como ele vai andar Até um segundo só Menor do que um Aí eu posso colocar Que menor ou igual Ou maior ou igual Para poder abranger esses valores Então Basicamente Quando eu começar O meu Quando eu Abrir a minha porta Quando eu apertar A tecla E Aperto dela Eu vou fazer O meu tempo valer zero Até tirei a rotação ali Porque a gente não vai precisar Mais disso O meu tempo vai vir cá E vai valer zero E aí sim Aqui embaixo O meu tempo vai poder Começar a contar Então o tempo vai Começar a receber O valor que ele tem Mais Time.deltaTime A gente já fez isso aqui Várias vezes Mas só para vocês Terem uma noção Se realmente vai acontecer isso Vamos clicar aqui em cima Da P1 A porta 1 Eu fui burro Não sei porque eu tirei o play Vamos ficar de olho Aqui no tempo dela Começou valendo Menos 1 Peguei a minha chave Cheguei perto dela Apertei a tecla E O tempo começou a contar Até 1 segundo Quando passou de 1 segundo Parou de contar o tempo Então é isso mesmo Que eu queria Agora é só a gente criar A função para poder Rotacionar Como eu quero que ela Rotacione 90 graus Em 1 A rotação é menos 90 graus Então ela vai ficar 1 segundo rotacionando Se eu vier aqui Colocar isso aqui Transforme Ponto Rotate No eixo x é 0 No eixo y vai ser Menos 90 graus Por segundo Vezes Time.deltaTime Isso aqui vai me Fazer Vai fazer realmente funcionar O que eu quero Em 1 segundo A porta vai ficar Rotacionando Isso aqui Enquanto o tempo Está contando A porta vai rotacionar Também Se ela rotacionar 90 graus por segundo Depois de 1 segundo No mínimo Ela vai ter rotacionado 90 graus Pode ser que passe um pouco Porque o deltaTime Vai parar por exemplo Com 0, Não Com 1,01 segundos Então ela vai Rotacionar um pouquinho mais Mas basicamente No mínimo Os 90 graus Ela vai rotacionar Como eu quero Menos 90 graus É só botar Menos 90 graus Vezes o tempo Que eu quero E olha só Vem o cara No meu joguito Cara Eu vou até dar Maximize A 1 play Eu estou confiante Vocês vão ver A mágica Acontecer agora Peguei a minha chave Beleza Cheguei perto Da minha porta Apertei a tecla E Ela não quer abrir É isso mesmo Não quer abrir Não devia ter confiado Deixa eu ver O que aconteceu aqui Só para ter noção Eu acho que eu não estou Perto o suficiente Vamos tirar Maximize Não devia estar confiante Sabia que ia dar Com erro Vou vir até aqui Vamos apertar aqui O play Peguei a chave Cheguei perto Apertei aqui Que loucura A porta não quer abrir Não Por que você não quer abrir Porta Menos Time Era para estar rodando Ah não salvei Sem salvar Não tem jeito Aí complica as coisas Vamos olhar aqui Só mais uma vez Agora era para estar confiante Só faltou salvar Vamos apertar O E aqui E a nossa portinha Olha lá Maluco Você abriu Olha só que coisa linda A porta se abrindo A porta das esperanças Se abrindo E abre devagarzinho Tá bom Está cheio de erro Aqui em função De eu ter feito Um cenário bem esdrúxulo Ter colocado as portas Nos posicionamentos Bem errados Mas A funçãozinha Está legal A nossa porta agora Está se abrindo Perfeitamente Do jeito que eu queria Que se abrisse Vamos dar um maximiz Um play aqui Para vocês verem A cena melhor Tá jóia Mas a mágica Toda desse sistema São justamente Os vetores Onde a gente Vai estar trabalhando Para saber Se eu tenho Ou não Aquela chave Eu vou pegar As duas chaves Aqui de uma vez Vou abrir aqui Do jeito diferente Do resto Do tutorial Vou abrir a porta 1 aqui agora Eu só acho que 2 metros Está pouco 1 metro Ou 2 Deixa eu colocar Uma distância maior Aqui da minha porta Em vez de ser 2 metros Vamos colocar 3 metros Aí vai abrir de primeira Quando eu já chegar nela Vamos pegar aqui A chave 2 Vamos pegar a chave 1 Também Vamos abrir a porta 2 Abriu Vamos abrir a porta 1 Abriu Vamos pegar a chave 3 Uhul E vamos abrir a porta 3 Aqui E está feita a mágica Está feito aí O sisteminha para vocês Espero que realmente Ajude vocês aí Nas dúvidas que vocês Têm postado aí Eu acho que é o mesmo Carinha que tem postado Essa dúvida Porque geralmente Quando ela aparece Num vídeo Outros 3 ou 4 Aparecem com a mesma dúvida Eu não sei se O pessoal tem A dúvida junto Tudo mais Mas eu acho que é o mesmo Cara que está postando Mas está tranquilo Está de boa Espero que esse sistema Ajude vocês Como eu disse Como eu disse A mágica toda Está aqui Justamente no inventário Das minhas chaves Se eu fizer Esse sistema Funcional Todas as chaves Que eu tenho São essas Cada chave que eu pegar Eu referencio A um índice Desse vetor E cada porta Também Então só se aquele vetor Estiver valendo True A porta vai se abrir Cada vez que eu pegar Uma chave Aquele índice do vetor Vai valer True E aqui Eu tenho todo o controle Nessas 3 variáveis Nessas 3 scripts Aqui Eu criei um sisteminha Bem legal E aqui A mágica Para poder fazer a porta Se abrir É rodacionar Em um segundo 90 graus por segundo Então ela vai se abrir Aquele tanto Que eu pedi Está certo galera Então espero que vocês tenham visto Aqui os macetes Tudo que eu fiz Para poder estar Criando esse sisteminha Qualquer dúvida Por favor pessoal Comenta aí Não deixe de comentar Se você não entendeu Alguma coisa que eu fiz aqui Comenta que eu vou tentar Te explicar da melhor maneira possível Tá bom Seja pelo comentário Ou até fazendo Um outro vídeo mesmo O importante é vocês Não ficarem com dúvida Espero que realmente ajude vocês Nos jogos aí Que vocês estão fazendo Estou doido para jogar Os jogos de vocês Quero muito saber O que vocês estão fazendo Com o conhecimento Que eu estou aí Trazendo para vocês Galerinha E é isso Então espero que vocês Tenham curtido Qualquer dúvida Qualquer coisa Comente aí Tá bom E é isso galerinha Se tiver falado Qualquer coisa Que não gostou Também Por favor Comente Tenha liberdade Nos comentários do vídeo O vídeo é para vocês Então utilizem Os comentários aí Com sabedoria E é isso galerinha Até o próximo vídeo Fui Deixa eu arrombar mais portas Aqui com o Bruneco O Bruneco está mal demais Cuidado com a casa de vocês Que o Bruneco vai sair Arrombando portas E tudo mais Falou galerinha Um abração para vocês Fui 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 Fui